Nós vamos ler a Palavra de Deus e vamos voltar a falar sobre o batismo do Espírito Santo. É uma doutrina chamada por doutrina pentecostal. Alguns pontos do batismo do Espírito Santo é por fé e experiência. É como eu pegar uma laranja e falar para você, se ela não está doce, você vai acreditar que ela não está doce. Mas só para ter a certeza, se experimentar uma laranja, o batismo do Espírito Santo é assim também. A própria crença em Deus é pela velha. Porque nós cremos em Deus, mas não existe uma prova de que Deus existe para apostar para a pessoa. É uma velha, nós temos fé de que existe um Deus. Nunca vimos esse Deus. Vemos as suas obras mais cedo, mas nunca vimos. Então é perfeito. Por que você crê que Deus existe? Porque é por fé. Não tem como a Bíblia falar sobre Deus. Nós cremos na Bíblia também que ela é a Palavra de Deus. Cremos nela por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Para que aquele que se aproxima de Deus, o que mais? Tem que crer que ele exige. Aquele que se aproxima de Deus, crê que ele exige. E que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então nós temos as obras de Deus, o que Deus fez, o que Deus operou, o que Deus tem feito. Nós, ao estarmos vivos agora, somos prova do cuidado de Deus na nossa vida, mas é de Deus por fé. O Espírito Santo, cremos que ele é uma pessoa, o que ele está presente em nosso meio, que ele está aqui. Nós não temos nenhuma imagem para mostrar que Deus está aqui, nada disso. Nós cremos pela fé. Para mim, Deus está aqui, isso basta, tá vendo? Isso é fé. É a fé. É aquilo que não se explica. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se lembra. Parece que é o último versículo, capítulo 4, de 2 Coríntios, que fala sobre isso. Nós não andamos pela vista, andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que se vê, não andamos por ouvido, por aquilo que pode ser visto. Mas nós andamos por aquilo que é por fé. Nós cremos e pronto, isso para nós é o suficiente. A pastora vai ser doutrina espírita, mas se não, é também, os espíritas têm fé naquilo que eles falam, naquilo que eles falam. Até um ateu tem que ter a fé de que Deus exige. Ele tudo é por fé. Nós optamos por creio que Deus exige, que Ele é real, que Ele é recompensa, que Ele é o músculo. E cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é um simples mestre que surgiu no bazar, o nome da história, o Cristo histórico, muito conhecedor, muito entendido. Um dos, como diz o Guri, um descritor, dizendo que Ele foi um bom psicólogo, um bom parapsicólogo. Não, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Ele desceu do céu, mas para nós, isso é importante, Ele desceu do céu. Ele sempre está na vitória entre nós, Ele morreu, realmente morreu pelos nossos pecados, como o sacrifício de Deus por nós, em nosso lugar. Para nós, eu creio que Ele ressuscitou dentro dos mortos, isso é fé. Pastor, assumiu a prova de que Jesus ressuscitou dentro dos mortos? Para te mostrar, para te provar, para mim, basta de que a vida diz de que Ele ressuscitou. Lucas, quando escreve o seu Evangelho, no capítulo 1 do seu Evangelho, ele fala assim, eu pesquisei o que aconteceu, e por muitas testemunhas, eu vi que era realmente um fato. Foi verdadeiro, Jesus ressuscitou. Então, as testemunhas apresentadas pelo apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 15, que Jesus apareceu ressuscitado para mais de 500 irmãos, Então, para nós, isso são provas, mas também para nós, é importante a fé. Eu creio que Jesus ressuscitou. E eu creio que Jesus está à direita do Pai. O primeiro março da igreja, que foi o Estêvão, o que mais evitou os homens daquela época, foi quando Ele estava sendo apetejado, e Ele falou assim, eu vejo os céus abertos, e vejo o Filho de Deus, à direita do Pai. E aqui, o Pai, que vem a matar mesmo. Aí que realmente a fúria se acendeu contra Ele. Ele já tinha falado com aquele povo, ele já tinha falado com as fêmeas. Agora ele fala de meu Jesus, o Nazareno, sendo dado a gente, Deus salva a fêmea. E se aproximando, suma da divindade. Então, puderam, então, amedrejar esse erro. O batismo do Espírito Santo é uma experiência. Nós cremos nela, mas não passou. Vamos ler essas passagens aí, Lucas 1,49. Vamos nos colocar de pé? Nós vamos ler esses versículos, um em Lucas 1,49. Como nós vamos, vamos no carro aqui ainda, para dois computadores, para que um não possa ficar um outro computador, para dar os versículos bíblicos, irmãos, tem que ter habilidade na Bíblia, habilidade aí do seu tablet, no seu celular, na sua Bíblia de papel, mesmo, pensa. Mas Lucas 1,49, Lucas 1,49. Vamos ler juntos? E eis que sobre vós... Está tudo para ler aqui? Vamos falar juntos? E eis... Não, vamos começar de novo? É a Bíblia que não vai ler, não é qualquer coisa, não vai morrer. E eis que sobre vós envio... Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até Ritualdo... Atos 2, 1 até o 4, juntos... Cumprindo-se... Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se... E de repente veio o céu para o som, como no inverno, que ele encheu e louvoso, e encheu toda a casa que estava acertada. E foram vistas por eles, línguas repartidas, como que indicou, as quais posaram sobre cada um deles. E todos, porém, o Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo, para você ter que falar... Amém! Senhor Deus, mais uma vez oramos a Ti, dá-nos graça, entendimento, e que Teu Espírito Santo possa se mover em nosso bem, meu Deus, e também nesta noite o que possa, Senhor, nos abrir na mente, para compreendermos a realidade do Espírito sobre a nossa vida, atuando em nossos corações. Nós te agradecemos, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém! Podemos cantar, meus irmãos. Vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. É mais um trigo. Senhor, só a verdade é 24, 49. Perdão, então. Obrigado, velho. Tô vendo que isso que você gostava da comunicação até tempo. É Lucas... Obrigado. É... Lucas... 24... 49, é isso? Pronto. Tá resolvido o problema. Obrigado. Por favor, pode corrigir. Porque na hora da digitação, a gente fica... Tá aí. Pronto. Lucas 24, 49. Tá resolvido ainda? Obrigado. É, velho. É, velho. Então nós... No momento que a pessoa acerta Jesus, antes da pessoa... Vamos explicar a atuação do Espírito Santo. Antes da pessoa acertar a Jerusalém, o Espírito Santo. Para o Espírito Santo já está movendo a coração dela. Porque o homem só pode ouvir o Evangelho se o Espírito Santo mover o coração dela. E o Espírito Santo move. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que abre os ouvintes espirituais para a pessoa ouvir o Evangelho. Toda vez que você fala o Evangelho para alguém Está pregando o Evangelho para alguém Pode ter certeza que o Espírito Santo Já está acusando você E também está no coração daquela pessoa Ouvendo aquele coração Para que ele possa ouvir o Evangelho Como nós queremos na doutrina do Livre Arbítero A pessoa ouvir o Evangelho Ao ouvir a voz do Espírito Santo Por isso que a Bíblia diz Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus Não endureçais os vossos corações Ao ouvir o Evangelho A pessoa toma uma decisão por Cristo e Jesus Porque o Espírito Santo já operou Naquele coração a necessidade De que ela tenha salvação em Cristo e Jesus Quando ela entrega a sua vida a Jesus Arrependido e perdendo perdão Dos seus pecados Ela recebe o perdão dos pecados E o Espírito Santo já faz morada nela Amém? Porque antigamente os pentecostais Envolavam um pouquinho e causavam Inclusive tumulto na doutrina Porque se a pessoa só tem o Espírito Santo Sempre batizava o Espírito Santo E aí, claro, os pentecostais Aceitaram com muita razão Com muita razão Porque chegava alguém Você não tem o Espírito Santo Por quê? Porque você não foi batizado o Espírito Santo Só tem o Espírito Santo quem é batizado Então eles tentavam explicar Porque não tinha entendimento disso Então a pessoa que entrega a sua vida a Jesus Era ter o Espírito Santo O Espírito Santo era muito aderente Já era dentro do Espírito Santo O Espírito Santo já está dentro Mas como é que é o ativo do Espírito Santo? Aí nós temos um enchimento do Espírito Santo Na vida da pessoa Isso é a pessoa que recebe como um dom de Deus O poder do Espírito Santo para a sua vida Então aqueles que nascem de novo Eles já têm o Espírito Santo atuando em sua vida Por exemplo, quando Jesus ressuscitado Aparece a pessoa do Espírito Santo No finalzinho do livro de Lucas Jesus sobra sobre Deus o quê? Quem se lembra? O Espírito Santo Ele chega a receber o Espírito Santo Então eles já tinham o Espírito Santo Então por que o Espírito Santo desceu no Hácio 4 e 2? Por que? Se eles já tinham o Espírito Santo Por que o Espírito Santo desceu no Hácio 4 e 2? Pois eles foram cheios do Espírito Santo Isto é, uma pessoa quando aceita Jesus como Salvador Ela já ia ter o Espírito Santo O Espírito Santo já habita nela Outra dificuldade que tínhamos antigamente Graças a Deus hoje não tem mais Eu lembro disso É que os crentes que eram batizados do Espírito Santo Achavam que era melhor que os outros Achavam que fazia parte dos crentes Elitizados, catelite E tinha até uns orgulhosos, né? Sem batizados do Espírito Santo Não, desmergadinho Então eu sou Tava a impressão que batimos com o Espírito Santo Ou qualquer outro nome Você tem dor de profissia? Não, eu tenho E eu já vi cada pessoa que tem Realmente dor de profissia Mas infelizmente caindo no segundo pescoço Literalmente Porque são orgulhosos Acham que são melhores que os outros Se você tem um dor Você não te faz melhor que os outros E o contrário Aqueles que tem dons São servos da igreja Os dons são dados para serviço da igreja É como um garçom É como um garçom O garçom não pode chegar Onde você está almoçando No restaurante O garçom não pode chegar e dizer É, você está sentada Mas eu sou o garçom E daí você está me servindo Você que me serve Você está achando de Você está achando de Eu aqui Você está me servindo Não, mas eu sou Ele tem 500 fazendas É, mas nesse restaurante Você é garçom Você é meu servo Por favor, agora já vai Com uma delente de mão Não, mas eu sou rico Sou dono de dez prédios na cidade Mas aqui se você é garçom Você é meu servo Não importa o que tem Não importa quantos do todo Não importa o que dinheiro tem Não importa quão bonito seja Ou quão feio seja Se você é garçom Por favor, um pau de água O crente que tem o dono do Espírito Santo Ou qualquer outro tipo de doce que ele tenha É para servir a igreja Ele não vai servir-se da igreja Tem muita gente que pensa Que para ser um obrego Ou ao ser um obrego Ele passa a servir-se da igreja Não Toda pessoa que quer Que é um dono espiritual E que alveja Dons espirituais Ele é servo Do corpo De Jesus É servo da igreja Ele está a serviço Da igreja Portanto Não deve haver Nenhum de nós Que servimos a Deus Nenhuma pretensão De ser orgulhoso De agir Que é melhor Que os outros Por ter algum dono espiritual Deu para entender Amém Nós Recebemos os donos espirituais É para servir a igreja E não para se fazer parte De uma elite da igreja É claro que a vida Manda tratar com honra Aqueles que trabalham No primeiro verbo A vida manda honrar Que oferece Aqueles que estão integralmente Na obra Honrar é uma coisa Mas a pessoa sentir-se melhor Ou sentir-se como um rei Na igreja Ou achar que por ser Um presbítero Um pastor Ou um dono Que tenha um dono de profecia Ou um dono de interpretação De língua Ou qualquer outro talento Como dono da casa de Deus A achar que é melhor Que os outros Não é É para ser trabalhado Com honra Ou com honra Os uns aos outros E a Bíblia diz Que aqueles Que têm Tempo integral Aqueles que trabalham No ministério Eles precisam ser honrados Como tais Todos nós Som servos de Deus Então nós temos aí João Batista Quando pregou Ele falou sobre isso Em Atos Após Capítulo 5 Se refere-se por aqui Na verdade João Batista Com água Mas vós Sereis batizadas Com o Espírito Santo Não muito depois Destes dias João Batista Vendo a lá Aba Mas vindo Vendo o mundo Que nos batizaram Com o Espírito Santo E com fogo Jesus então Fala sobre João Batista Só o Espírito Santo Em João 16 13 a 17 Estariam de bons Me acompanhando Diz assim Mas quando vier Aquele Espírito Da verdade Esse irmão Diz Que Jesus Já tinha Espírito Santo Em Logo após O batismo De Jesus O Espírito Santo Vem sobre ele Em forma A corbora De uma boa Jesus Ao ser batizado Recebe o Espírito Santo E ele é levado Pelo Espírito Santo Para ser tratado No deserto O Espírito Santo Tinha a ele Para ser tratado No deserto O Espírito Santo Já estava O ano Mas Jesus Fala com os discípulos Que eles Receberiam o Espírito Santo Diz assim Mas quando vier Aquele Espírito Da verdade Ele Conseguirá Em toda a verdade Porque não Falará De si mesmo Mas dirá Tudo que tiver Ouvido E o sábio Anunciará O que há de ouvir Ele me glorificará Porque há de receber Do que é meu E vou noar De anunciar Tudo quanto O Pai tem de meu Por isso Deus disse Que há de receber Do que é meu E vou noar De anunciar Nós temos isto aí E paramos No versículo 15 Porque o Espírito Santo É aquele que fala De Deus É aquele que testifica De Jesus Na promessa Do Espírito Santo Queridos irmãos Alguém Abrisse em Joel 2, 28, 29 E o 32 O que nós não Achamos Temos a dizer Temos a dizer Que Joel Pedisse um derramamento Do seu Espírito Ou do Espírito Santo Sobre aqueles Que invocaram O nome do Senhor E ele fala Sobre o fluir Sobrenatural Do Espírito Santo Ele fala assim E há de ser Que depois Derramarei Meu Espírito Sobre toda a carne E vossos filhos E vossas filhas O que ele diz Profetizarão Os vossos servos Terão sonhos E os vossos Conselhos Ou os vossos Jovens Terão visões E também Sobre os servos E sobre as servas Naqueles dias Derramarei Meu Espírito Quando fala servos E servos Porque naquele tempo Ela tinha escravos Então o derramamento Do Espírito Santo Não é falar Sobre servos E servas Era os escravos Do Espírito Santo Vai ser derramado Sem distinção De pessoas Não é ser Só sobre os patões Ou sobre os proprietários Ou só sobre os escravos Do Espírito Santo Se derramado Sem distinção Sobre servos E servas Os vossos filhos Os vossos jovens Trinta e dois E há de ser Que todo aquele Que invocar o nome Do Senhor Será salvo Porque no monte Se é o que em Gênes Ainda haverá lembramento Assim como o Senhor Tem dito E nos restantes Que o Senhor Chamar Quando Pedro Em Rádios capítulo 2 Versículo 4 Em diante Que eles perguntam Que era aquilo Que eles estavam falando Essa pergunta Que eles fazem Porque eles dizem assim Olha O que vocês estão vendo É uma promessa Que o profeta Joel Já havia falado Onde é o cumprimento Dessa promessa Isso foi derramado No Espírito Santo No dia de Pentecostes Por isso que damos O nome de Pentecostais Por que somos Pentecostais? Porque nós vemos No derramamento Do Espírito Santo Que foi o que aconteceu No dia de Pentecostes Ou na festa das primícias Que era feita Cinquenta dias Depois da Pásco Nós vemos Que o Espírito Santo Que foi derramado ali E a boa vida Dos apóstolos Ali naquele dia É o mesmo Que o Espírito Santo Que atua De igual maneira E de igual forma Nos nossos dias Tem pessoas que pensam Que não é mais isso Que isso não acontece Mas nós cremos Por isso que somos Chamados de Pentecostais Ali em Pentecostais Que é o começo Quando isso daqui É o começo Do cumprimento Da profecia de Joel E Pedro repete Mas isto É o que foi dito Pelo profeta Joel E nos últimos dias Acontecerá Pelo Joel E Pedro pregando Dizendo também Do meu Espírito Para aquele dia Em que será Que será que acontecerá A proximidade Da vida Do Senhor E glória O Espírito Santo Continuar Atuando na igreja E atuando Na face da terra E acontecerá Que todo aquele Que invocar O nome do Senhor Será Salvo É por isso que eu não posso Creio que Deus Tem uns erradinhos Especiais Salvo Porque aqui diz o seguinte Aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo No versículo 39 Pedro diz assim Vamos ver junto aqui embaixo Porque a promessa Amém A tantos quantos Deus nosso Senhor Chamar Se Deus te chamou E te chamou Essa promessa Do Espírito Santo Do batismo Do Espírito Santo É para nós também Nós às vezes É que não queremos Dar valor devido A essa experiência Do Espírito Santo Na nossa vida Ele nos batizará Ele nos batizará Com o Espírito Santo E com o fogo O Espírito Santo Ensina sobre isso aí Fala sobre a vida De Jesus Cristo Ele batiza Jesus Cristo E ele fala Sobre o batismo Com o Espírito Santo E com o fogo Tem gente que pensa Que fogo É a gritaria No meio da igreja Ou a gritaria No curso de oração Tem gente que não consegue Por exemplo Participar de um culto de oração E com todo mundo Olhando quietinho Ele quer gritar Tem pregador Que não sabe pregar Com todo mundo quietinho Ele quer que o povo grita Não é isso? Vai glória a ele Vai glória a ele Eu confesso Que nós somos bem miserados Para glorificar Deus na igreja Eu confesso isso Tem crente Que não abre a boca Para dar glória a Deus Ele participa Do culto do livro Das sete nem Até nove Quintos E nove Dez Ele é incapaz De captar Um milho de louvar Ele é incapaz De abrir a boca A glória a Deus Pregador está aqui Não é isso? E fala Do culto do livro Não é? Jesus Cristo Ressuscitou Jesus está vivo Jesus vem Olha o passo Que é pedido Em espírito Não é isso? Ou com a boca Jesus está vivo Glória a Deus Tem algumas igrejas Que a gente vê Que o pessoal Além de falar Calma Não é isso? Jesus está vivo Aleluia Glória a Deus Jesus está vivo É isso? Porque quando faz bola Na televisão Quando sobrar Não é isso? Chuta a banqueta Chuta a televisão Não é isso? Gol do Flamengo Flamengo Na sala Aí chega aqui Jesus Saiu a batizar O Espírito Santo Amém E eu fiz Jesus está ali E eu decredo isso Jesus está aqui Tá bom então Então vai então Mas se falar de noite Não é coisa 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 A homem vai A casa do homem O pico Tudo é Não é coisa Você é um pico Hoje também A verdade é que Eu confesso Que nós somos Bem miseráveis Nós O que fala Nós se vejo aqui Nós somos Bem miseráveis E não é coisa Eu sou A gritaria Que a pessoa Pensa Que é O clipe É o pão Do fogo Não é isso? Igreja Que tem bastante Espírito É igreja Quente Tem bastante Pouco Não é isso? Quando fala de Espírito Santo Nos passaram Espírito Santo E com fogo É porque O derramamento Do Espírito Santo Aqueceu os corações Então Uma igreja Paralienta Não quer dizer Que ela Sede Aquela Gente Pentecostal Tem barulhos Que incomodam A gente Na pregação Por exemplo Tem lugar Que prega Lugar Não consegue Pegar Porque Isso é uma Vitaria Não consegue Acontece Que eu Enxenho Espírito Santo É para Que ele Morre Nós somos Miseráveis Para darmos Glória a Deus É isso? Somos Medivadários A gente Acho que Eu Que Seria Desordem Não tem ordem Tem a hora Do louvor Não tem a hora Do louvor Cantado É isso? Um coral Tem igreja Que tem até Muita ordem Que é até Quase Demitivo Eu fui Numa igreja Em São Paulo E tinha um coral Cantando Eu estava lá Eu fui participando Da festividade E o coral Sentava assim Embaixo Sem Isso Não A gente Sentia Sentava Embaixo Assim Vamos O Coral Cantando Aí Levanta A primeira Pessoa A segunda Vem atrás Da vertiseira Mais a rotina Vem daqui Fica aqui Para aqui Vai todo mundo Aqui 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 Só depois Está todo mundo Aqui Que sai Que toca O teclado Que sai Vai lá O teclado Aí só depois Aqui O regente Sai do lugar E vai Terminar O regente Esquenta E fica esperando Aí Depois que ele senta O outro Sai O teclado Aí O outro Sai Daquilo O Tem Aquela Primeira E Todo mundo Senta E continua Muito Pessoal Piedade Acontece que Às vezes Nós temos a ordem O louvor Tem a hora Que nós louvarmos A Deus Que nós podemos Isso Do azar É que Nós somos Muito miseráveis E tem Um canto Mais ajudado É pecado Um canto Mais ajudado Irmãos Se nós Participassem De culto Na África Na Argentina Lá no Peru Lá na igreja De Pófio Leonardo E lá no Peru Eu pensei Que era só lá Que era o costume Deles Eu tenho que ir Em outra igreja Eles Começam O culto Como se quer De pé Para o nome A Deus Tipo Seis Da tarde Eles Ligam De pé Até sete horas Cantando Cantando E batendo palco Uma hora Lá fala Para o pastor Eu vou pregar Mais uma meia hora Então tem que ficar De pé Uma hora e meia Tem que ter uma hora Cantando Ficar em pé Mais uma hora Mais meia hora Quarenta e oito Pregando Mas é o costume Deles Nós as vezes Acomodar Nós estamos sentados Nós as vezes Temos um atendente Que é acomodar Nossa mente Na posição do corpo Até ele está se lembrando Quando estou na casa De Deus Aqui é um lugar De louvar a Deus Então batista No Espírito Santo Quando tu fala Vou Não é um barulho Mas nós precisamos Louvar a Deus Então o Espírito Santo Quando batista No Espírito Santo Vem É para otorgar O crente Uma ousadia Isto é um poder celestial Que é a experiência Pessoal dele E essa experiência Que ele sente É o calor Do Espírito Santo Que o homem É o interior E que não tem como explicar Por isso quando alguém Pergunta assim O que é aquele negócio Que o pessoal fala De ele Que esse encontro Da igreja Com as línguas Que a gente não entende O que é aquilo É isso É claro que Livros estranhos Vamos falar depois Entendeu Que elas são Uma identificação Pessoal Que é o pé interno Que ela pode trazer E pode ser de tênia Uma mensagem profética Para a igreja Mas o batismo O Espírito Santo É a experiência Individual Que traz a pessoa Uma ousadia Porque ela consegue Ter comunhão com Deus Seu Espírito Com Deus Toda oração Que nós fazemos É palavras Nós fazemos O nosso entendimento Toda oração Que você faz Em palavras É com o seu entendimento Você vai orar Com o seu entendimento Com quem está conversando Com alguém O apóstolo Paulo Fala assim Ele fala Ele ora Com o entendimento Mas orar Também com o Espírito Orar Orar em Espírito Não é orar em pensamento Tem gente que pensa Que orar em Espírito É orar em pensamento Orar em pensamento Você sabe que está orando Orar em Espírito É o teu Espírito Que intercede Junto ao Espírito De Deus Isso é orar em Espírito Ele fica assim O que você vai fazer Orando em Espírito Não Você está orando Em pensamento Com a mente Com a razão Ainda Tanto é que Os públicos E orar em pensamento Os outros Eles falam Orar em pensamento Quando geração Eu vou ficar de pé Para orar Todo mundo ora Com o livro Tem uns aliados Dizem de Deus Ó meu Deus O Senhor sabe Eu não tenho cometido O pecado O Senhor sabe O quanto eu sou santo Meu Deus O outro está escutando Sozinho É igual a segunda Sozinho Ai meu Deus Sou miserável Pobre Se as caras Certo O mundo Se o Senhor quer dizer Que vai dar um ovo Não tem ninguém Escutando Só Deus Já viu que oração É junto Em voz alta Toda oração É chique É igual a São e culto Não é isso? Glomeu Deus Em paz Cristal Amantíssimo Deus Nesta noite Nós glorificamos E exaltamos O seu preciosíssimo Nome Sabendo que Estás soberanamente Inclamizado Entre arcântes Serafios E querubriza E desta noite A gente ora Até que feita as palavras Faz isso sozinho No quarto Como Jesus Fecha a porta Atrás de você Quietinho Ali Ali você tem voz Tem voz Só chora Então nós precisamos Compreender que A oração Em Espírito É a oração Quando o Espírito Santo Intercede junto Ao nosso Espírito Nosso Espírito Junto ao Espírito Santo Jesus disse O Espírito Santo O Espírito Santo Ele vai enviar Um Consumador Isso daquilo Que vai estar Com você Que vai estar Do seu lado Aquele chamado Que vai ficar Ao lado Para te ajudar Em todas as coisas E o Espírito Santo Está para nos levar A Deus Jesus disse Ele vai falar De tudo O que é mesmo Ele nos fará Para compreender Ele nos guiará A toda a verdade E eu rogarei A oração Ele nos dará Outro Consumador Para que fique Convosto Para sempre O Espírito Da verdade O mundo Não pode receber Porque não vê Nem conhece É interessante O mundo Não pode receber Por quê? Porque não vê Que mais? Nem conhece Aí nós falamos Mas vocês Não conhecem Porque a vida É convosco Estar em nós Mas nós conhecemos O Espírito O mundo Não pode receber Porque não vê Nem conhece Mãe eu e você Nós estamos vendo O Espírito Santo aqui Mas Jesus Mas Ele é a vida Em nós É a experiência A certeza Pela fé De que o Espírito Santo Estava em nós Ele é a vida Em nós E nos move No batismo Do Espírito Santo Jesus Que é aquele Que nos ajuda É aquele Que intercede Por nós No livro de Hebreus 7.005 Diz que Jesus É o nosso sacerdote Ele é o nosso Intercessor Ele intercede Por nós Junto a Deus Pai E o Espírito Santo E o Espírito Santo Intercede Por nós Até com gemidos Inesprimíveis Jesus intercede Por nós Junto ao Pai Nosso advogado Mas o Espírito Santo Também é o nosso Advogado Nosso orientador E Ele intercede Por nós Aqui Ele está aqui Ele nos move Aqui E Jesus Se mora no céu Como nosso advogado Tua atuação Do Espírito Santo É aqui na terra É a atuação De Ele em nós Ninguém pode dizer Que tem Espírito Santo Em outro Não Todos nós Somos dentro Do Espírito Santo Todos nós Agora Nem todos São gêmeos Do Espírito Santo Todos Têm Espírito Santo Mas nem todos Estão Transbordando Está todo bem Entendendo? Amém? Nem todos São Estão Transbordando Do Espírito Santo Têm Espírito Santo Mas não estão Transbordando Há uma Que serve Para Transbordar Nós Por exemplo Nós estamos Vendo Hoje Uma igreja Fria E tanto Apática Nos dias de hoje Frio Os que vêm Não tem mais Aquela vontade Evangelizada Os que estavam Aí Os que estão Prontos Para ser Servidos Do tipo Que Deus Tem pra mim Eu vou lá Na igreja Saber o que Deus Tem pra mim A gente Analisa O que vocês Podem me oferecer O que a igreja Pode me oferecer Bom, o que a igreja Pode fazer por mim O que o pastor Pode fazer por mim O que Deus Pode fazer por mim Eu estou aqui O que Deus pode me dar Nós queremos Nos servir De Deus Nos servir De igreja A atuação A atuação Do Espírito Santo Se fazendo Transbordar Pelo seu Espírito E seu batismo Mal batismo E mergulhar Quando somos Mergulhados Do Espírito Santo Nós somos Cheios do Espírito Santo E aí A nossa pergunta Começa a ser Diferente O que Em que Eu posso Servir A igreja De Deus Em que Eu posso Servir A Deus Por exemplo O teu servo Que as vezes Nós temos hoje Uma igreja Que está entendendo Que Deus É o nosso servo É Deus Que tem que Nos servir Tem muita gente Que pensa Que Deus É o garçom Que ele vem Ele é um crente Ele é um crente Bom, está aqui Meu Deus Que ele já Matava o governo Para saber Estou aqui O senhor matava Pesada por também O que o senhor Pode fazer Para mim Meu Deus Hoje eu quero Receber algo O que o senhor Tem para me dar Quer dizer Deus Para muitas pessoas Hoje É o garçom É um Deus Que cura Resolve problemas É um Deus Que não se fala Tanto de salvação Mas ainda é Um Deus Que salva É isso É um Deus Que dá dinheiro É um Deus Que dá até a porta No emprego Quem é que não quer Um Deus Vê Você tem o senhor Mais doido Não é isso É um Deus Que aumenta Nossa conta Do banco É um Deus Que faz você Direito Mais raio É um Deus Que faz você Terá vencedor É um Deus Eu quero Um Deus Vencer para mim Não dá um vencedor Esse eu quero Mas é um Deus Que impede Que nós os irmãos Deus quer agir Nesta terra Mas para Deus Agir nesta terra Ele tem que usar Os seus humanos Tudo que Deus faz Para os homens O faz Através dos homens Isto é Deus precisa Ter pessoas Que estejam À sua disposição E não Ele À disposição Das pessoas Então O Espírito Santo Que possa vir O Espírito Santo Que nos guia Na verdade Que nos instrui Que expõe a mentira Que guia o crente A toda a verdade A verdade é essa Nós somos séculos Nós precisamos ser gritos Como é que Jesus Vai salvar? Jesus vai salvar Quando você Pregar Eu já ouvi pessoas Morando assim Senhor meu Deus Visita Senhor Aqui as questões No hospital Aqui as questões Enfermidade Visita meu Deus Irmã Deus não vai visitar Não Deus só vai visitar Através de você Deu para entender? Amém? Deus só vai visitar Através de você Que a pessoa Você é doente E eu ando E eu ando No cabelo Visita Minha irmã Que está doente Lá Tá certo Deus está lá Mas tem que chegar Alguém lá Porque já é um crente Lá Mas tem que chegar Alguém Chega O Espírito Santo Vai ver Irmã E vem aqui te visitar Vamos orar Muito faz Com oração Quem sabe Que eu estou indo E já vai embora Para ir visita Uma doente Tem que ser rapidinho Pode ser demorado Não Mas Fazer Esse mundo doente Chega aqui Molhando Almoça Toma um café Na tarde E janta E lá Passa E lá Vai Não vou poder Posar Não Se eu pudesse Posar Mais Infelizmente Eu não vou poder Posar Mas a verdade É que Deus Usa E nos usa Quer nos usar Para isso É preciso Estar De disposição Diz aí João 14 Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu nome Vos ensinará Todas as coisas E os fará De tudo Quanto Temos Dito Isso é O Espírito Santo Atuando em nossa mente E no nosso coração Nos levando a toda a verdade Nós temos falado Quando faz um Declamamento Do Espírito Santo Que é As manifestações Do Espírito Santo Declamamento Chamado Manifestações Externas Aí está Novamente Embaixo Aos capítulo 2 Versículo 1 A 4 Que nós temos Que foi a manifestação Externa Do Espírito Santo Que veio com Um som De um vento Poderoso E línguas Como que de fogo Tente que esse fogo Repito Fogo É Está lindo Fogo Não é bom Fogo Do Espírito Santo Quando a Bíblia Fala sobre o fogo Do Espírito Santo Fala línguas Como que de fogo Que estavam Para demonstrar O poder de Deus É claro Que nós sabemos Que o nosso Deus Fez a Bíblia Todas as vezes Que a Bíblia fala Sobre Deus Como fogo Ou fogo de Deus Sempre está relacionado A juízo Sabia disso? Que é o caso Do irmão Que alguém Contar bordões Na rua Não vou na sua Primeira Porque o Senhor Ele tem fogo Eu gosto de fogo Aí ele falou Para ele Sem entendimento Você vai Se você gosta de fogo Você tem que ir Para o inferno Lá tem fogo Você não gosta de fogo Eu vou afobar Para o inferno Lá tem fogo Porque a maioria Das vezes Que a Bíblia fala Sobre Deus Como fogo Ou fogo de Deus Sempre é Conjuízo Isso acontece Como os filhos De corada Que foram contra Moisés E o fogo Se consumiu Geralmente Quando você Dê juízo Nosso Deus É o fogo Consumidor Hebreus 1229 Porque o nosso Deus É o fogo Consumidor Sempre que a Bíblia fala De fogo De Deus Como fogo Ou agir Deus Como fogo Sempre fala É o fogo Quando você Fala O fogo Do Espírito Santo É aquilo Que acontece Nossa situação Não Fala O fogo Juízo Então Gritaria O barulho Não quer Ser fogo É claro Que a manifestação Esquerda Do Espírito Santo Na vida De muitas Pessoas É uma vida De poder É uma vida De agir Mas não podemos Confundir A pessoa Que é Extrovertida Com aquela Que é introvertida Tem gente Que é introvertida Que grita Fala Que é Que cura Tem outros Que não é assim Ele está sentindo A presença De mesmo Mas ele está Lindo Tranquilo É Falando a Deus Está falando Em mistério Com Deus Mas não está naquela Que está ali Tem outros Que grita Pula Eu concordo Que o Espírito Santo Quando age De uma pessoa Eu concordo Que em muitas pessoas Ou algumas vezes Na vida De algumas pessoas O Espírito Santo Está curando A própria De uma pessoa E não consegue Se conder Mas ela não Fica fora de si Ela não Fica fora de si Ela pode Não se mover Mas vai virar moda Porque todo mundo Vai pensar Não, peraí Aqui já é moda Aí já é moda Nós temos ainda Outra coisa importante Sobre o propósito Do batismo do Espírito Santo O propósito Do batismo do Espírito Santo É a missão Para o Serviço O Espírito Santo O Espírito Santo Tem que falar Não tem um gira Não tem um gira Não faz um nada Para Deus Não faz um nada O nome de Deus Não faz um nada Na igreja Que unção que é essa Que unção que é essa Assunções Feitas no Antigo Testamento Para os sacerdotes É para que eles Sejam servos Para servir Depois Depois veio a unção Para rei Qual foi o primeiro rei De Israel Saúl Saúl Ele foi ungido rei Depois Davi Foi ungido rei E vieram as missões Sobre a vida Dos reis Que era para servir O povo Vem ao servo do povo No novo testamento Nós temos a unção Sobre a missão Do Espírito Santo A unção Não é fazer a pessoa Só o celular E pronto Dentro da igreja Sentir-se bem Sentir-se gostoso Não A unção Data de Ser dirigido Para o serviço Jesus começou A sua missão E o Espírito Santo Desceu sobre ele Como já falamos aqui Nós temos uma referência Aqui de Atos É Tá de cá Atos Capítulo 10 Versículo 38 Diz assim Como Deus ungiu A Jesus De Nazaré Como Espírito Santo O qual andou Fazendo o bem Curando a todos Comprimidos Do diálogo Porque Deus era filho Então ele tinha um São Espírito Santo Para servir Quando ele chega em Lucas capítulo 4 Que ele pega o livro Do profeta Isaías Nos capítulos hoje Que é Isaías 61 Ele fala O Espírito Senhor Jeovai É sobre mim Pois que me ungiu Para E ele fala Para pregar Fazer a verdade Os ativos Anunciar O ano Aceitado Do Senhor E o Espírito O Senhor Me ungiu Para Para que? Olha eu quero ser Ungida por Deus Eu quero ser Ungida por Deus Para que mesmo? Para que? Para que queremos Essa missão? Então quando a Bíblia Fala sobre Caio O Espírito Descer Do alto Espírito Veio alto Ser cheio Revestir A pessoa A palavra repetida É cobrir de novo Você já está coberto Mas vai cobrir de novo Isso é derramado É a unção do Espírito Santo Temos muitas referências De Lucas 24 49 Atos 1 8 20 Atos 1 8 Fala sobre isso Mas recebereis a virtude Do Espírito Santo Que há de vir Sobre nós E ser e eis Testemunhas Então a unção Do Espírito Santo E o poder do Espírito Santo Sobre nós É para que sejamos Testemunhas Para fazer a aula Para ter o poder Espírito Santo Nossa vida Para evangelizar Para orar Para poder aconselhar Na unção Do Espírito Santo Para não entrar Vindo na unção Do Espírito Santo A gente pensa Que a unção Do Espírito Santo É só para receber Benefícios Para ela O que nós vemos É a nossa vida Em particular E é também A igreja E a igreja Ele vê a igreja O poder do Espírito Santo Na nossa vida Como unção Do Espírito Santo É para sermos Servos Isto é A nossa disponibilidade Para o serviço E sermos Usados por Deus Aí nós colocamos Ele A igreja Da era Histórica Os apóstolos Testemunhava Com o poder Não só Como palavras Como fazem Muitos Pentecostais Infelizmente Tem muitas pessoas Que se dizem Pentecostais Mas que não estão A serviço De Deus Não estão a serviço Do reino de Deus A gente pensa Que pregador Evangelho É só aquele Que prega Do mundo De pronto A gente pensa Que ensinador É só aquele Que ensina Na escola Unical O mundo De recebe Pronto Um pai Cheio De Espírito Santo É o verdadeiro Professor Da Bíblia Na sua casa Uma mãe Cheio De Espírito Santo É uma verdadeira Professora Dentro da sua casa Um filho É uma filha Cheio De Espírito Santo É o canal Da bênção Dentro da sua casa Um crente Cheio De Espírito Santo Dentro da igreja É o que Que serve Deus A serviço Da igreja E não estou Falando de fazer Coisas Apenas na área Material Não De nem pé De rascar a mão Perdeu a mão Perdeu a cabeça Não serve para o nosso conforto Nós estamos falando Dia espiritual Dia espiritual Vou dar um exemplo De uma irmã Em três situações Que a vizinha Um dia Falou para ela Não, não Não, não Só na coração Agora Ora por mim Porque eu vou ser operado Amanhã Está em origem Ela diz Você não vai ser operado Porra Aí você não vai ser operado Em nome de Jesus Não, não, não Para mais Para Deus Você sabe Está tudo prontinho Está tudo certinho Amanhã Eu vou ser operado Ela está lá Não vai lá A mulher quis explicar Para ela Não tem jeito Já está feito os exames Você irá operar No outro dia Foi lá Não sei o que aconteceu Os médicos Ficam outro exames Deu mais uma conferida Não precisou operar Ela falou Ô dona Não Não, não A senhora falou Que eu não fui operado Não Eu te falei Te falei Eu fui lá Falava Meu Deus Que isso é uma fé Que a pessoa tem E que ela recebe Um don De uma doutor da fé Nem todos Deu dor da fé Assim como nem todos Deu dor da profissia Assim como nem todos Deu dor de edito